Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje, a análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte do livro, tratando dos procedimentos especiais. Mais precisamente, nós estamos analisando os procedimentos especiais constantes do CPC e ainda mais precisamente, nós estamos vendo, começamos a ver nos últimos vídeos, a ação monitória. E vamos continuar no vídeo de hoje, tratando desse tópico, os elementos que a inicial da ação monitória deve conter. Vamos, portanto, a esse tópico. A narrativa constante da peça inicial e a prova escrita apresentada pelo autor deverão apranger, ainda que indiretamente, como se frisou, a constituição, ou seja, o evento gerador e a exigibilidade, a ocorrência do termo ou condição, do crédito. Qualquer espécie de obrigação, o Código de Processo Civil de 2015 ampliou a hipótese de cabimento da ação monitória, tanto por obrigação de pagar, obrigação de entrega de coisa, fungível, infugível, móvel ou imóvel, fazer ou não fazer. Deverá existir a adequada exposição dos fatos constitutivos do crédito pretendido. Os documentos escritos trazidos com a inicial, em vez de dispensar tal narrativa, apenas servirão de prova dos fatos narrados. A fundamentação da peça inicial e a prova escrita envolverão ainda os fatos que permitam a determinação da quantidade devida, quando se tratar de dinheiro ou bem fungível. É que não há espaço para nenhum procedimento liquidatório, quer entre a expedição do mandado e a sua comunicação ao réu, quer entre a fase cognitiva e a executiva. Aliás, e também por essa razão, terá de acompanhar a inicial o demonstrativo do cálculo da quantia devida, pois na hipótese de ser concedido o mandado de cumprimento e o réu não embargá-lo, diretamente se ingressará na fase executiva. No CPC de 2015, os artigos 798, inciso I, a linha B, e artigo 700, parágrafo II, inciso I. O CPC de 2015 deixa claro que o autor deve expor na petição inicial da ação monitória, inciso I, a importância devida, instruindo-a com a memória de cálculo. Inciso II, o valor da coisa reclamada. Inciso III, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, parágrafo II desse mesmo artigo 700. O não atendimento desses requisitos implica o indeferimento da petição inicial, esse é o previsto, no parágrafo IV do artigo 700. O juiz, quando reputa inviável a concessão do mandado monitório de cumprimento, deverá dar oportunidade para o autor, em primeiro lugar, apresentar novos documentos que eventualmente ajudem na formação do convencimento do juiz, ou, em segunda hipótese, não havendo novos documentos a juntar, o autor deve emendar a sua inicial, optando pelo procedimento comum de conhecimento para que venham novas modalidades de prova. Havendo defeito insanável, exemplo, a impossibilidade do pedido de cobrança de dívida de jogo, ocorrência de dispendência, ou ainda, nas hipóteses do parágrafo anterior, não se dispondo o autor da emenda da petição inicial, o juiz proferirá a sentença extinguindo o processo monitório. Contra essa sentença de extinção caberá a apelação, artigo 1009 do CPC, de 2015. Seja qual for o fundamento dessa sentença extintiva, ela não fará coisa julgada. Mesmo quando o juiz extinga o processo por reputar não existir o direito do autor, o que é, indubitavelmente, exame de mérito, não ficará afastada a repropositura da mesma demanda. É que a decisão do juiz nessa fase do procedimento funda-se em mero juízo de vera ou similhança, mera aparência de verdade, portanto, não podendo, por isso, ser dotada da autoridade de coisa julgada. Se o réu não apresentar embargos ao mandado no prazo de 15 dias, nem pagar, a decisão que havia concedido a expedição de tal mandado, monitório, se converterá de pleno direito em título executivo judicial. A doutrina tem discutido intensamente se tal decisão não embargada faz coisa julgada material, ou seja, se seria ou não possível o réu propor depois disso outra demanda pedindo o reconhecimento da inexistência do direito do autor. Pelos seguintes motivos, entre outros, parece mais adequado o entendimento de que não existirá coisa julgada nessa hipótese. Em primeiro lugar, no Sistema Processual Civil Brasileiro, reservou-se o atributo da coisa julgada às sentenças de mérito transitado em julgado, artigo 502 do CPCI 966, de 2015, né? Note-se, porém, que o CPCI de 2015 prevê expressamente o cabimento de ação recisória contra a decisão concessiva de mandado monitório não embargada, parágrafo 3º do artigo 701. Portanto, e ainda que de modo indireto, pretende-se atribuir autoridade equivalente à de coisa julgada a essa decisão. O título executivo constituído de pleno direito tem por base simples decisão e não sentença. Segundo a consideração, a circunstância de a decisão inicial se transformar em título executivo judicial também não lhe confere autoridade de coisa julgada. Há vários títulos de executivos judiciais que não se revestem de coisa julgada, como formal certidão de partilha emitido em procedimento de jurisdição voluntária. Em terceiro lugar, o instituto da coisa julgada, que tem por essência a imutabilidade, é constitucionalmente incompatível com uma decisão proferida com base em cognição meramente sumária, que é, por isso mesmo, provisória, sujeita à posterior confirmação. Haverá, isso sim, preclusão, que é fenômeno interno ao processo. No curso desse processo, monitório, todas as matérias anteriores à formação do título executivo já não mais poderão ser suscitadas pelo réu, seja mediante embargos ao mandado, cujo prazo precluiu, seja em futura impugnação ao cumprimento, que é o remédio atualmente cabível para a defesa do réu na fase executiva. Citação por edital e por hora certa no mandado monitório. Por muito tempo, discutiu-se na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de citação ficta nas modalidades por edital ou por hora certa no curso do procedimento monitório. A nosso ver, o problema não reside tanto em definir se são admissíveis estas formas de citação no procedimento monitório, pois não há dispositivo legal que vede seu emprego. O cerne da questão está em definir coerentemente as consequências do não comparecimento do réu. A ausência da interposição do desembargo, a ausência de cumprimento da obrigação, quando fictamente citada. No processo comum de conhecimento, quando a citação é ficta, e o réu revel, nomeia-se curador especial em seu benefício. É o que se vê do artigo 72, inciso 2º do CPC de 2015. E depreende-se que, nesses casos, não haverá o chamado efeito principal da revelia, lá do artigo 344. Não serão presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se contra o réu, que foi fictamente citado e ficou revel, não se aplica o efeito da revelia, é injustificável que réu citado da mesma forma, ao não interpor embargos ao mandado monitório, sofra o efeito da formação automática do título executivo no procedimento monitório, o qual, sob certo aspecto, é até mais grave. Afinal, a presunção relativa de veracidade, a divina da revelia, lá no procedimento comum, não impõe necessário e automático julgamento contrário ao revel, no processo comum de conhecimento. Assim, as mesmas razões que impõem, que impedem o efeito principal da revelia, essa presunção de veracidade, quando o revel foi citado por edital ou por hora certa, obstam também a automática constituição do título executivo de réu no processo monitório, que citado da mesma forma, não embarga. Essa conclusão é, inclusive, reforçada pelo entendimento jurisprudencial, agora simulado pelo STJ, segundo o qual, ao executado, que citado por edital ou por hora certa permanecer réu, será nomeado curador especial com legitimidade para apresentação de embargos, que é a modalidade defensiva na execução. É o enunciado de súmula 196 do STJ. Então, se mesmo na execução, que já se inicia por título executivo, prevalece esse entendimento, não pode ser diferente no processo monitório. Surgindo necessidade de citação ficta no processo monitório, procedimento monitório, procede-se ao ato de cientificação da demanda, por edital ou por hora certa, e aguarda-se o decurso do prazo. Comparecendo o réu para pagar, cumprir a obrigação ou embargar, não há problemas. Em caso contrário, caberá a nomeação de curador especial com legitimidade para interpor embargos ao procedimento monitório. Apesar de tudo isso, não se pode afirmar que, havendo necessidade de citação ficta, seria incabível o procedimento monitório, uma vez que, em primeiro lugar, por vezes, a necessidade de citação ficta só é constatada depois que o processo já se iniciou e não é cabível subordinar o processo a um pressuposto que só se define depois de sua instauração. Um fato superveniente, portanto. Em segundo lugar, há sempre a chance de que a citação, mesmo se dando por edital, chegue ao efetivo conhecimento do réu, mesmo que diminuta essa possibilidade. E este, o réu, incentivado pela isenção de custas e honorários, venha a optar por cumprir o mandado. Nessa linha, a súmula, o enunciado de súmula 282 do STJ, que admite a citação por edital no processo monitório. O CPC de 2015, deixa claro que, na ação monitória, admite citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum, estancando, portanto, eliminando qualquer tipo de dúvida, é o que se vê do parágrafo 7º do artigo 700. Embargos ao mandado monitório, é a forma de defesa do réu, do demandado, nesse tipo de procedimento. Discute-se ainda, qual a natureza dos embargos ao mandado? Ação própria que instaura processo incidental, a exemplo do que ocorre com os embargos à execução, ou com testação dentro do processo monitório? A resposta pode ser dada pela comparação de dois modelos de procedimento monitório tradicionalmente utilizados. Em um deles, o juiz profere, no início, o mandado de cumprimento da obrigação. Se o réu se opuser, o mandado que inicialmente lhe foi apresentado perderá sua eficácia monitória e passará a valer como simplicitação. No final, haverá sentença condenando ou não o réu ao cumprimento da obrigação. Se o réu não cumprir a obrigação, nem se defender, será proferida sentença confirmando a ordem inicial. Nesse primeiro sistema, a atuação do réu se faz por contestação. No segundo modelo, a impugnação do réu apenas suspenderá o mandado de cumprimento da obrigação. Se julgada procedente à impugnação, o mandado será só nesse momento desconstituído. Se improcedente, a ordem inicial de cumprimento passa a valer por si só, como título executivo. Nesse modelo, a impugnação do réu funciona como outra demanda, autônoma em relação à demanda de tutela monitória. A nossa legislação sobre monitória, sobre o procedimento monitório, sobre a ação monitória, estabeleceu que o mandado ficará suspenso quando forem interpostos embargos. Vejam o parágrafo 4º do artigo 702. Previu também que, julgados improcedente os embargos, o mandado inicial vai se converter de pleno direito em título executivo. Parágrafo 8º do artigo 702 do CPC de 2015. independentemente de sentença final. Isso, ao nosso ver, basta para descatar que os embargos sejam contestação. Constitua em forma incidental de desconstituição do provimento inicial e ou de reconhecimento da inexistência do crédito, o que no sistema processual brasileiro é feito por meio de nova demanda geradora de outro processo. Frize-se, porém, que o tema é ainda bastante controvertido. Os embargos ao mandado devem ser apresentados no prazo de 15 dias da juntada aos autos do mandado de pagamento, independentemente de qualquer garantia para o juízo, seja mediante penhora, calção ou depósito. Havendo vários réus, o prazo se conta da juntada aos autos do último mandado. Já há decisões de tribunais no sentido de que, mesmo sendo diferentes, os procuradores dos vários réus não se conta em dobro o prazo para embargar, veja que tal ato não estaria inserido na cláusula geral de falar nos autos. Toda e qualquer matéria que serviria de defesa ao réu em processo comum de conhecimento poderá ser suscitada. Artigo 702, parágrafo 1º. No processo incidental de embargos, as partes terão direito a ampla instrução probatória. Não perdura a exclusividade da prova escrita vigente apenas na fase inicial do procedimento monitor. De acordo com o enunciado de súmula 292 do STJ, cabe reconvenção à ação monitora, uma vez que, com a oposição dos embargos, o procedimento torna-se ordinário. No CPC de 2015, admite-se a reconvenção em ação monitora, mas não a reconvenção ou a reconvenção. Vejam a esse teor a parágrafo 6º do artigo 702 do CPC. São cabíveis todas as formas de intervenção de terceiros, entendimento com o qual nem todos os doutrinadores concordam. Mesmo a denunciação da Lídeo e o chamamento ao processo são aplicáveis. No primeiro caso, o embargante denunciante ingressa com a ação regressiva de denunciação contra o terceiro denunciado para o caso de ser confirmado o mandado inicial de pagamento. No segundo, o embargante chama ao processo outros devedores solidários ou o devedor principal por ele afiançado, a fim de que, caso confirmado o mandado inicial, a força executiva daí proveniente estenda-se também aos chamados ao processo. O ônus da prova cairá principalmente sobre o embargante na medida em que lhe caberá destruir aquele juízo de verossimilhança que se estabeleceu graças à prova escrita que o embargado apresentou de início. A sentença de procedência ou improcedência dos embargos ao mandado monitório fará a coisa julgada. Se de improcedência, acobertará cada uma das causas de pedir apresentadas pelo embargante, como extintivas, modificativas ou impeditivas do direito pretendido pelo embargado. Se a sentença acolher o pedido do de embargos, quando os embargos tiverem sido de mérito, reconhecerá com força de coisa julgada material a inexistência total ou parcial do crédito que o embargado sustentar ter. Ou, quando os embargos só tiverem veiculado questões processuais, apenas invalidará o processo monitório. Obviamente, pode haver nos embargos acumulação de matérias processuais e de mérito. A sentença de rejeição por razões de mérito ou preliminares processuais, portanto, dos embargos não será o título autorizador do início da execução no processo monitor. A lei é razoavelmente clara. Rejeitado os embargos, a decisão inicial concessiva do mandado converter CA em título executivo. O recurso cabível contra a sentença de acolhimento ou rejeição de embargos é a apelação parágrafo 9 do artigo 702 e artigo 1009 do CPC a ser recebida no duplo efeito. Alguns autores negam que a sentença contra a rejeição dos embargos tenha efeito suspensivo. Invoca uma aplicação analógica do artigo 1012 parágrafo 1º inciso 3º do CPC de 2015 que trata da sentença que rechaça os embargos à execução. Mas as hipóteses de apelação sem efeito suspensivo do artigo 1012 parágrafo 1º em nosso sistema não são exceções à regra geral. Motivo porque não parece apropriado conceder a interpretação ampliativa. Ainda que se reconheça que seria melhor se o legislador tivesse negado o duplo efeito para a sentença que rejeita os embargos ao mandado. No CPC de 2015 a previsão de que a apelação contra a sentença dos embargos ao mandado não terá efeito suspensivo. É o que consta do parágrafo 4º do artigo 702. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Vamos ficar por aqui por hora, meus amigos. Fazer um corte no próximo vídeo para evitar que ele fique demasiadamente extenso. No próximo vídeo nós vamos finalizar a análise da ação monitora pelo tópico que aparece na tela para os senhores a fase executiva do procedimento monitor. Tá certo? Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.